A vítima em questão, a costureira, ela fez questão de conversar com a gente no Cidade Alerta, inclusive mostrar as agressões que foram feitas pelo genro dela, o rapaz Matheus Bruno Alves, de 25 anos. Ela inclusive está do meu lado aqui e quis dar essa entrevista do jeito que ela está aqui, Silvia. Olha só a situação desta costureira de 46 anos. Ela está com sérios hematomas no rosto, inclusive uma fratura, tem também uma fratura na cabeça, vai ter que passar por pelo menos duas cirurgias, inclusive vai realizar novos exames ainda esta semana para saber como serão essas cirurgias e ela vai contar para a gente o que aconteceu, porque ela estava indo na casa da filha levar pertences dos netos, quando descobriu que a filha estava sendo violentada ali pelo marido. Foi quando ela chegou no local e acabou sendo agredida na cabeça. Ela viu a filha ajoelhada com os filhos, os netos ali no quintal e quando ela foi ver o que estava acontecendo, ele chegou, o Matheus, e desferiu um golpe, uma paulada na cabeça dela. Ela acabou desmaiando e quando a senhora acordou o que aconteceu, eu não sei se pode dizer boa noite para a senhora, mas boa noite. Depois da pancada, na hora que eu cheguei, que eu vi minha filha ajoelhada, com abraçadas crianças chorando, que contou o fato do acontecido, eu só procurei para ver se o que tinha saído no carro era ele mesmo, mas eu não cheguei a ver ele. Eu já vim com a pancada na cabeça e o choque do hibarco, do escurecimento das vistas, eu não vi mais nada. Mas o meu neto, que pediu socorro na hora, e a própria filha minha, que também tentou me socorrer, que pode explicar melhor e uma menina minha que está aqui. Mas a informação que a senhora tem é que quando a senhora estava desacordada, ele começou ali dar chutes, pontapés, na cabeça da senhora. Por isso, os hematomas e também a fratura na face, né? Continuou me agredindo mesmo depois de desacordada. E por que ele fez isso? Olha, há mais de quatro anos que arrasta as agressões dele com a própria esposa, que é minha filha, e a outra filha, minha caçula. Devido a essa implicância dele comigo, é porque são filhas, e várias vezes, três vezes que ele entrou na minha casa para matar minha filha caçula, eu a defendo, eu tenho que entrar no meio, eu sou mãe. E a minha menina, que é esposa dele, ela já chegou na minha porta toda sangrentada, com os filhos nos braços, pedindo ajuda. Que a mãe dele espancou mais ele, que a irmã dele espancou mais ele. São longas agressões. Inclusive, há dois meses atrás, a senhora foi agredida novamente por ele. Foi agredida e quebrado um dente meu, mas não procurei justiça. Por quê? Porque a família pediu para não, e a família dele, a gente buscou ajuda nela, falou que já tinha lavado as mãos, e que ele não era homem para ter esposa, nem filhos, e que só queria saber das crianças. Dona Lissônia, um relacionamento conturbado, só que a sua filha também sofria calada. Agora ela relatou muitos fatos que não contavam. E agressões? Com medo, porque ele ameaçava matar eu, a irmã dela, e tomar as crianças. Ele é uma pessoa possessiva, então? Muito agressiva, é ignorante com ela, chama ela no subeio, como se fosse animais. Chega no portão, já subeia, sai ela e as crianças para atender. Mas ela esconde, e se ela ver uma filmagem dele fazendo algo errado e a gente demonstrar, ela chega lá para reclamar, ele diz que é mentira, ela acredita nele. Não, né, gente? Ela acolta muita coisa dele, esconde muita coisa dele, parentes dele mesmo já falou que... Por que que ela não fala? Aí a senhora registrou uma ocorrência na delegacia da mulher, Só que ele não apareceu, né? Não apareceu. Ele está foragido. Não apareceu e na hora ele fugiu, né? Mas relato do vizinho aqui que ele esteve bem na esquina aqui, hoje às 10 horas da manhã. Então ele ronda aqui o local? Ronda o local. E o cara que estava com ele, que segundo o meu menino, também me chutava depois de desacordada, que estava na casa dele com ele, também estão rondando aí. Então, Silvia, a polícia está à procura, então, do Matheus Bruno, Breno Alves, de 25 anos nesse momento. Inclusive, nós estamos recebendo aqui, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o pessoal da Maria da Penha, que vai dar mais detalhes a respeito dessa ocorrência para a gente, porque a dona Elisônia está à base de medicamentos desde o dia que aconteceu as agressões. Ela está tomando vários medicamentos para dor e, como eu disse, deve passar por pelo menos duas cirurgias.